Aranhas sinantrópicas, incluindo a falsa viúva nobre invasiva Globalsteatul da Nobilis, são reservatórios para bactérias medicamente importantes e resistentes a antibióticos. Jone P. Dumbar, Neyazacan, . . . . oifboide. Relatórios Científicos Vol. 10, Artigo Números, 20.916-2020, citar este artigo. 2.691 Acessos 288 Altimétrico Métricas Detalhes Abstrato A falsa viúva Steatul da Nobilis está associada a picadas que desenvolvem infecções bacterianas que às vezes não respondem aos antibióticos. Podem ser infecções secundárias derivadas de bactérias oportunistas na pele ou infecções transmitidas diretamente pela aranha. Neste estudo, investigamos se é plausível para S. nobilis e outras aranhas europeias sinantrópicas vetorar bactérias durante uma picada, buscando identificar bactérias com potencial patogênico nas aranhas. 11 gêneros de bactérias foram identificados por meio do sequenciamento 16 S. Seudomonas putida, Stapilococcus capitis e Stapilococcus edapicus apresentaram maior grau de resistência, a três antibióticos no total. Por outro lado, todas as bactérias recuperadas a partir de S. nobilis foram sensíveis a Ciprofloxacina. Nosso estudo demonstra que S. nobilis carrega bactérias patogênicas oportunistas em suas superfícies corporais e quelíceras. Portanto, algumas infecções pós-picada podem ser o resultado de zoonoses bacterianas transmitidas por vetores que podem ser resistentes a antibióticos. Baixar PDF Introdução As infecções bacterianas representam uma grande ameaça à saúde humana. Por exemplo, Salmonella tifoide causa 27 milhões de casos anuais de febre tifoide resultando em 223 mil mortes 1. E Salmonella non-tifoide é responsável por mais de 93 milhões de casos de gastroenterite levando a 155 mil mortes anuais 2. As infecções bactérias contribuem significativamente para a sepsi-3 e, em 2017, 49 milhões de casos de sepsi resultaram em 11 milhões de mortes em todo o mundo. A resistência aos antibióticos aumenta ainda mais a ameaça à saúde humana com bactérias resistentes aos medicamentos, causando 700 mil mortes anuais em todo o mundo. 4. De acordo com o Plano de Ação Global da Organização Mundial da Saúde, OMS, Sobre resistência antimicrobiana, é essencial que a resistência aos antibióticos seja combatida em todas as zonas de contato entre os humanos e o meio ambiente. 5. A contaminação de habitações humanas, e mais especificamente de instalações de armazenamento de alimentos e água, é um grande problema a um. Como tal, identificar a fonte de contaminação é crucial para reduzir a disseminação de patógenos. Animais sinantrópicos, vida selvagem associada a habitats humanos, podem ser importantes reservatórios e vetores de bactérias patogênicas. Animais selvagens, domesticados e em cativeiro podem ser colonizados por bactérias e atuar como reservatórios. 6. Transmitindo patógenos por contato físico, incluindo mordidas, picadas e arranhões. 7. Por exemplo, os ratos causaram epidemias historicamente e os patógenos zoonóticos transmitidos por ratos estão mais uma vez aumentando em toda a Europa. 8. No entanto, alguns grupos de animais que podem espalhar bactérias patogênicas dentro e ao redor de habitats humanos são frequentemente esquecidos. Recentemente, cobras venenosas foram identificadas como reservatórios de salmonella com potencial para contribuir para a crise de saúde através da eliminação de fezes contaminadas ao redor das casas e vetores de bactérias durante picadas 1, 9. Além disso, um estudo recente demonstrou que as bactérias podem sobreviver no veneno e nas gulândulas de veneno de cobras e aranhas. 10. As aranhas ocupam uma gama variada de nichos sinantrópicos 11. Eles comem uma grande variedade de presas, com algumas capazes de capturar e consumir grandes artrópodes, peixes, lagartos, cobras, pássaros, roedores 12, 13, 14, 15, 16 e pragas medicamente importantes, incluindo mosquitos e moscas domésticas 17, 18, 19. Alguns irão se alimentar prontamente de caniça 20, 21, 22. Espécimes de steatuda nobilis capturados na natureza foram observados por nós nos alimentado de presas mortas por até 8 dias em condições de laboratório, dados não publicados. O sistema imunológico inato dos artrópodes protege contra micróbios patogênicos 23, 24, 25. Entretanto, uma vez mortos, os micróbios estão livres para prosperar e se multiplicar no cadáver de seu hospedeiro. É inevitável que as aranhas encontrem micróbios através do ambiente ou através da alimentação, especialmente na carniça. Portanto, existe o potencial de as aranhas abrigar a bactérias virulentas 26, 27 e elas foram implicadas em casos de picadas que subsequentemente levaram a infecções bacterianas 28. As manifestações clínicas decorrentes de picadas de aranha, araneísmo, são diversas 29, 30, 31, 32, 33. Por exemplo, o araneísmo necrótico, necrose resultante da picada de aranha, é mais comumente documentado de picadas por membros do gênero loxoceles, embora raramente outras espécies estejam envolvidas 26, 30, 34, 35, 36, 37. A infecção biacteriana após uma picada de aranha pode potencializar patologias prolongadas e debilitantes 26. Na verdade, um estudo mostrou a presença de clostridium perfringens no veneno e nas quelíceras de loxoceles intermedia. Quando c. perfringens foi conjugado com o veneno de ele intermedia e injetado em coelhos, seu sinergismo aumentou o tamanho da lesão dermonecrótica 26. Essa atividade sinérgica, entretanto, ainda não foi comprovada em humanos 38. A implicação da aranha como fonte dessas infecções bacterianas permanece controversa. Aranhas geralmente evitam humanos e mordem apenas como uma resposta defensiva ao serem presas 39. As aranhas são então esmagadas, escapam ou são capturadas usando métodos não estériles e, como resultado, uma análise microbiológica abrangente não é possível. Um estudo anterior que identificou bactérias Antigenaria gristis, aranhas obo, as considerou não patogênicas 40. Os autores argumentam que as infecções associadas a picadas de aranhas são normalmente causadas por espécies bacterianas comumente encontradas no meio ambiente e na pele humana 38, 40. Além disso, os venenos de aranhas são considerados uma rica fonte de peptídeos antibacterianos 41 levando à proposta de que se tratam de ambientes estéreos que neutralizam bactérias. Nesse cenário, as infecções são secundárias à própria picada de aranha 9, 10, 38, 40, 42. Portanto, enfrentamos um dilema para determinar se as infecções são causadas por bactérias oportunistas já presentes na pele, infecções secundárias, ou se são transmitidas diretamente da picada por meio das quelíceras, zoanoses bacterianas transmitidas por vetores. A nobre aranha falsa viúva, Steatuda Nobilis, expandiu seu alcance pela Europa 43, incluindo Irlanda 12, 44, 45 e Reino Unido 43, através da Ásia Ocidental 46, 47 e Américas 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Essa espécie está cada vez mais associada a mordidas clinicamente significativas para humanos, especialmente na Irlanda e no Reino Unido 29, 48, 50, 53, 54. Conforme a expansão do alcance continua, o mesmo acontece com o aumento nos casos de mordida 43. Os sintomas de envenenamento das picadas de S. nobilis incluem dor prolongada de moderada intensa, edamiritema, piloereção, diafurese, rubor facial, febre, vasodilatação dos capilares sanguíneos e necrose leve 29. Duas espécies nativas de aranhas, Amorobius similis e Heratigenatrica, são comumente encontradas dentro e ao redor de casas e jardins em toda a Europa. Embora ambas as espécies sejam capazes de morder humanos, elas não são uma fonte comum de reclamação do público em geral. A mídia irlandesa e britânica regularmente reporta sobre supostas mordidas por S. nobilis e um relatório da BBC atribui uma morte à infecção biacteriana resultante da picada 55. Em alguns relatos da mídia, as vítimas não responderam aos antibióticos, indicando um potencial envolvimento de bactérias resistentes aos antibióticos. No entanto, os relatos da mídia geralmente carecem de evidências conclusivas de picadas de aranha. Isso levou o umbler a solicitar uma avaliação urgente do risco potencial de transmissão biacteriana de picadas por S. nobilis 55. Em uma série de casos não publicados envolvendo o S. nobilis confirmado a mordidas atualmente sendo avaliadas pelos autores, três vítimas foram tratadas para subsequentes infecções bacterianas leves a debilitantes, incluindo o celulite dermatite. Uma vítima precisou de hospitalização e um tratamento agressivo de antibióticos intravinosos. As aranhas viúvas falsas, gêneros T a toda, como as aranhas viúvas negras intimamente relacionadas, gênero Latrodectus, podem ocasionalmente subjugar pequenos vertebrados 13, 16, 27, 56, 57, pois possuem um veneno neurotóxico de ação rápida 13, 58, 59, 60. É a presença de latrotoxina que pode induzir paralisia neuromuscular e morte em humanos após envenenamento por espécies de Latrodectus 59. A composição da proteína do veneno de S. nobilis foi recentemente caracterizado e revelou que aproximadamente dois terços do veneno são compostos de toxinas semelhantes ao Latrodectus, incluindo as classes de toxinas mais poderosas, ou seja, latrotoxinas, latroincitotoxinas e latrocrustotoxinas 58. Também estão presentes as enzimas, por exemplo, metaloproteases, serinaproteases e quitinases, que podem causar danos aos tecidos e, assim, facilitar a disseminação de toxinas do veneno para a presa. Em altas concentrações, a latrotoxina pode causar morte celular localizada e, quando potencializada pela presença de enzimas, induzir necrose 58, fornecendo substrato que poderia facilitar a virulência bacteriana 26. Estudos anteriores sobre Latrodectus spirus demonstraram o potencial das aranhas para vetores de bactérias durante a picada 27. Quilíceras decisadas de 220 espécimes recuperaram 5 espécies bacterianas resistentes a antibióticos patogênicos. Os colonizadores microbianos de S. Nobilis chilicerae nunca foram investigados. Tal estudo forneceria dados para, 1, explicar por que as infecções bacterianas estão cada vez mais associadas a picadas por S. Nobilis. 2, explicar por que alguns pacientes não respondem aos antibióticos de primeira linha e, 3, determinar se o agente etiológico poderia ser vetorado diretamente das quelíceras da aranha ou transferido da superfície corporal para a área do local da picada. Isso pode ter implicações significativas para aconselhar a equipe médica de primeira linha que está tratando picadas de S. Nobilis e ajudar na escolha de cuidados e tratamento adequados. Os objetivos principais desse estudo foram, 1, caracterizar o microbioma do S. Nobilis não nativo, juntamente com a similis e a trica nativos. 2, identificar espécies de bactérias que residem na superfície do corpo e quelíceras das aranhas e, 3, testar a suscetibilidade dessas bactérias aos antibióticos. Resultados. Isolamento e identificação de gênero de bactérias em Amarobius similis, Heratigena triquisteatoda nobilis. Na primeira etapa deste estudo, investigamos a presença de bactérias nos corpos e quelíceras de 3 espécies de aranhas. 9 gêneros de bactérias foram recuperados de assimilis, Iatrix e Asinobelis, tabelo 1 e dados não mostrados. 5 salmonella, 1 bacillus, 2 stapelococcus e 1 espécie Aescherichia foram recuperadas de 9 amostras de corpo inteiro de assimilis, que incluíram 3 salmonella e 1 stapelococcus sp. Identificados a partir de corpos de aranhas sacrificadas. Salmonella e Bacillus sp. Também foram identificados no corpo de Atrica e 1 stapelococcus sp. No corpo de S. nobilis. A tabela 1 bactérias gêneros identificados em quelíceras de 1. Similis, E. Atrica e S. nobilis. Mes em tamanho real. De particular interesse foi a identificação de 8 gêneros de bactérias diferentes nas quelíceras dessas aranhas. Tabela 1. FIG. 1. Bacillus, Rautele e Stapelococcus sp. Foram recuperados das quelíceras de Assimilis e Iatrica, entre as quais Stapelococcus sp. Foram predominantes, ocorrendo 7 e 9 vezes respectivamente, enquanto Paenobacillus sp. Foram predominantes nas quelíceras de S. nobilis estando presentes em 7 de 8 amostras. O segundo gênero mais predominante foi Bacillus que ocorreu em 4 amostras de Assimilis e Iatrica e em 3 amostras de S. nobilis. Pseudomonas sp. Foram recuperados de Assimilis e Assimilis, Salmonella e Advenela sp. Cada um ocorreu uma vez em Assimilis e Iacinia ocorreu uma vez em Iatrica. FIG. 1. FIG. 1. Comparação da composição da comunidade bacteriana e abundâncias relativas do corpo e das superfícies das quelíceras de Assimilis e Iatrica e S. nobilis. Fotografias das espécies de aranhas são mostradas em escala. Os dados de quelíceras isolados são exibidos para Assimilis e Iatrica, e os dados combinados de quelíceras e isolados corporais são exibidos para S. nobilis. As tabelas exibem o número de vezes que isolados de cada gênero bacteriano foram isolados de uma espécie de aranha. O gráfico de Pits exibem a abundância relativa dos gêneros de bactérias isolados. Imagem em tamanho real. Isolamento e identificação de espécies de bactérias na microbiota de S. nobilis. Para testar a hipótese de que as aranhas podem transportar patógenos e desempenhar um papel na infecção após picadas de aranha, as bactérias foram isoladas do corpo e quelíceras de S. nobilis e a sequência do gene 16 S. na de comprimento total foi determinada para identificar isolados individuais para nível de espécie. Streptococcus e Stapilococcus foram direcionados usando H. sangue CNA seletivo e H. baird parquer, respectivamente. Devido ao aumento da incidência de desenvolvimento em pacientes com infecção associada a picadas de S. nobilis, essa espécie foi uma candidata ideal para este estudo. Foram analisadas 20 quelíceras, 15 de corpo inteiro, 5 das quais estavam mortas por 24 a 48 H antes da amostragem, e 2 amostras de S. nobilis por passeio de aranha. 25 diferentes isolados bacterianos foram cultivados e identificados através da análise da sequência 16 S. na, dentro da microbiota de S. nobilis, 17 bactérias grão-positivas e 8 grão-negativas. Para a maioria das sequências, a porcentagem de identidade foi 99% com suas respectivas espécies mais semelhantes, tabela 2. Entre estes, 100% de identidade foi encontrada para 3 sequências para Stapilococcus edapicus, Stapilococcus warneri e Bacillus thuringiensis. Dois isolados apresentaram identidade individual de 98% para Bacillus pumilus e Streptococcus anginosus, sugerindo que os isolados estejam intimamente relacionados a essas duas espécies. Tabela 2 Bactérias isoladas de S. nobilis. Mês em tamanho real. 5 isolados mostraram atividade hemolítica em agar-sangue, 4 Bacillus sp.p. E 1 Micrococcus sp. 12 isolados foram relacionados à patogenicidade humana, entre os quais 4 Stapilococcus sp.p., 3 Bacillus sp.p. E 1 de cada rotia, Striptococcus, Dietzia, Pseudomonas e Cluvera sp.p. A associação com a patogenicidade humana para cada espécie bacteriana foi avaliada por meio da metadatabase bacteriana Bacdive, tabela 2. As bactérias foram isoladas por cada uma das três metodologias de amostragem. Dois espécies foram isoladas da placa de água com aranhas, 5 de quelíceras e 18 de corpos inteiros, 11 de aranhas mortas e 7 de aranhas vivas. As duas espécies bacterianas dos passeios de aranha cluvera intermedia Stapilococcus epidermidis, foram diferentes das espécies encontradas em outros locais. As bactérias detectadas nas quelíceras eram principalmente distintas da comunidade bacteriana em todo o corpo, exceto para Stapilococcus capitis que estava presente em ambos os locais. Diferenças na microbiota também foram observadas entre corpos de aranhas vivas e mortas, com uma maior variedade de gêneros isolados de espécimes mortos, principalmente de bacillus.spep. De espécimes vivos. Inatividade antibacteriana do veneno de S. nobilis. Para investigar a hipótese de que as bactérias podem ser transferidas das quelíceras para o hospedeiro durante a picada sem serem mortas pelo veneno, o veneno de S. nobilis foi testado quanto a sua propriedade antibacteriana por meio de ensaios de concentração inibitória mínima, sim, e difusão em águer. Os ensaios de MIC foram realizados testando o veneno diluído contra as cepas patogênicas de Acherichia coli, Stapilococcus aureus resistente à meticilina MRSA, e Listeria monocitogênese. Após incubação por 24H e meio líquido, a absorbância em do 590 para o crescimento de cada patógeno na presença da maior concentração de veneno, 1,100, foi de 0,61 mais ou menos 0,09 coli, 0,68 mais ou menos 0,06 MRSA, e 0,34 mais ou menos 0,09, ele monocitogênese, que foi muito semelhante ao crescimento na ausência de veneno, 0,61 mais ou menos 0,01, 0,57 mais ou menos 0,06 e 0,35 mais ou menos 0,03, respectivamente. Foi necessário que o veneno fosse diluído no ensaio MIC devido à disponibilidade limitada do veneno. O ensaio de difusão em águer foi, portanto, implantado para avaliar a atividade antibacteriana do veneno puro, pois volumes menores eram suficientes com este método. Além disso, investigamos a capacidade antibacteriana do veneno contra bactérias que fazem parte da microbiota da aranha. Dois isolados recuperados de S. nobilis chelicerae foram as bactérias alvo no ensaio, o grão negativo pseudomonas azotoformans e o grão positivo S. capitis. 0,5 micro L de veneno não diluído foi aplicado ao meio de águer sólido espalhado com a bactéria. Como alternativa, as aranhas picaram a placa de H de bactérias diretamente. Após 24H, nenhuma zona de eliminação bacteriana foi observada em qualquer uma das placas de cultura, dados não mostrados, indicando que o veneno puro não diluído não inibiu o crescimento de nenhuma das espécies. Esses dados demonstram que o veneno não inibiu o crescimento de bactérias comensais de aranha ou de patógenos humanos, indicando que as bactérias poderiam sobreviver no veneno de aranha durante a transferência das quelíceras para o hospedeiro durante uma picada de aranha. Teste de sensibilidade a antibióticos de cepas isoladas de S. nobilis. O teste de sensibilidade aos antibióticos foi realizado por ensaios de difusão em disco de acordo com os padrões do CLSI para determinar a faixa de resistência aos antibióticos das bactérias residentes em S. nobilis e para determinar quais antibióticos seria mais eficazes no tratamento de infecções causadas por esses patógenos após uma aranha mordida. Os 25 isolados foram testados contra 9 antibióticos de 8 classes diferentes, consistindo em 8 antibióticos de amplo espectro e um antibiótico com maior eficácia contra bactérias grão-negativas, colestina B, tabela 3. Destes 25 isolados, 10 são espécies listadas nas diretrizes do CLSI, a saber, 4, stapilococcus, 5, pseudomonas, 3, estriptococcus sp. E can intermedia. Para esses isolados, a resistência e a suscetibilidade foram inferidas de seus pontos de corte e o caste para cada antibiótico. Para o resto, a falta de, ou mínima 8 milímetros, zona de depuração em torno do disco do antibiótico foi considerada como resistente. A resistência a cada antibiótico foi demonstrada por pelo menos um isolado, exceto para a ciproflorchacina, FIG. 2, tabela 3. Apenas um isolado foi resistente ao cloronfene com S-edapicus, ou tetraciclina, S-capitis, 2, enquanto 9 isolados resistiram ao ácido nalidístico e 6 foram resistentes à eritromicina, FIG. 2, tabela 3. 76% dos isolados eram resistentes a pelo menos um antibiótico e alguns isolados eram multiresistentes. Pseudomonas putida, S-capitis, 2, e S-edapicus foram notáveis pela resistência a 3 antibióticos. Todos os isolados de stapilococcus apresentaram resistência a gentamicina e ácido nalidístico, com exceção de S-capitis, 1, para gentamicina e stapilococcus o arneri para ácido nalidístico. Dietsia timorensis, Rotiamara e S-triptococcus sp. Isolado tinha perfis de resistência idênticos com a resistência apenas ao ácido nalidístico e colistina. Estes dados demonstram que existe uma ampla gama de atividade de resistência a antibióticos entre as bactérias que residem em S. Nobilis e a escolha do tratamento com antibióticos para picadas infectadas requer consideração cuidadosa. Tabela 3 Suscetibilidade aos Antibióticos de 25 Isolados Bacterianos de S. Nobilis Mês em tamanho real Figura 2 Figura 2 Perfim de resistência a antibióticos da comunidade bacteriana isolada do corpo e quelíceras de S. Nobilis A. Número de isolados bacterianos resistentes a cada antibiótico. B. Número de isolados com resistência a 0, 1, 2 e 3 antibióticos diferentes. Imagem em tamanho real. Discussão. O papel das aranhas na transmissão bacteriana gerou muito debate 27, 33, 38, 40. Nos últimos anos, cada vez mais relatos da mídia da Irlanda e do Reino Unido 29, 33, 55 afirmam que as vítimas da nobre aranha viúvas teatou da Nobilis frequentemente sofrem infecções bacterianas debilitantes e às vezes fatais 55. Embora esses relatórios sejam amplamente infundados, não houve estudos realizados para validar o verdadeiro risco de infecções bacterianas associadas a esta aranha recentemente estabelecida. Na primeira parte deste estudo, os microbiomas de S. Nobilis, 8 quelíceras, C. um corpo inteiro, FB, assimilis, 16 graus Celsius, 6 FB, e Iatrica, 10 graus Celsius, 2 FB, foram parcialmente caracterizados, revelando diversas composições bacterianas de novos gêneros diferentes, a maioria dos quais detectados nas quelíceras, tabela 1. Todos esses gêneros bacterianos contêm algumas espécies que estão associadas à patogenicidade humana. Uma vez que a Sinobilis está associada a picadas que levam a infecções, focamos a próxima parte deste estudo nas bactérias presentes no corpo e quelíceras de S. Nobilis, 20 graus Celsius, 15 FB, 2 caminhadas de aranha, tabela 2, e identificou as bactérias em nível de espécie. Nesta investigação subsequente, 10 gêneros foram recuperados do corpo e quelíceras de S. Nobilis, 4 em comum com aqueles encontrados na primeira parte desta investigação. Testar o tamanho maior da amostra de S. Nobilis e identificar esses isolados em nível de espécie nos permitiu determinar seu potencial de patogenicidade. As bactérias identificadas são membros da microbiota de animais humanos e ou encontradas em ambientes ambientais. 11 espécies estão relacionadas à patogenicidade humana, tabela 2, e são reconhecidas como bactérias oportunistas, entre as quais S. epidermidis, K. intermedia, R. muscilaginose e P. putidasão designados como patógenos de classe 2. Observamos diferenças entre as comunidades bacterianas em aranhas vivas e mortas. Bacillus S. P. Eram abundantes em aranhas vivas, conforme encontrado em estudo anterior 40. No entanto, para espécimes mortos, apenas um isolado de bacillus foi identificado. A diversidade de gêneros foi maior em aranhas mortas e incluiu dietia e cerratia S. P. E. P. Isso pode ser explicado pela ocorrência de saprófitas, como S. fonticola, P. putida e A. miluteus, que se desenvolvem em cadáveres e podem superar outras espécies bacterianas, resultando na remodelação da diversidade e abundância da microbiota 63. Diferentes comunidades bacterianas foram observadas entre os locais das aranhas vivas. Em contraste com os locais de corpo inteiro, Bacillus S. P. E. P. Não foram recuperados de quelíceras ou aranhas, indicando que provavelmente residem mais abundantemente em partes do corpo como o abdômen. Da caminhada da aranha apenas clunver e stapilococcus S. P. E. P. Foram isolados, possivelmente devido a baixo tamanho da amostra. As quelíceras apresentaram as mais diversas comunidades, incluindo pseudomonas, rotia, striptococcus e stapilococcus S. P. E. P. Isso é possivelmente explicado pela exposição direta das quelíceras e pela penetração em presas mortas, além do contato com suas pernas-pés durante a escovação. Stapilococcus S. P. E. P. Foram recuperados de S. Nobelis, Assimilis e Iatrica, dos quais quatro espécies recuperadas de S. Nobelis foram identificadas. Entre eles, S. epidermidis é um patógeno humano conhecido e responsável por doenças graves, incluindo bacteremia, infecções do trato urinário, endocardite, septicemia e sepsinousocomial originada de dispositivos médicos, como cateteres e cateteres centrais 61. Outros Stapilococcus espécies identificadas podem ser patógenos humanos oportunistas, ou seja, podem causar infecção grave em um hospedeiro com um sistema imunológico enfraquecido, uma microbiota alterada, como uma microbiota intestinal rompida, ou barreiras tegumentares rompidas e são consideradas como componentes típicos do microbioma da pele 64, 65, 66. Pseudomonas são onipresentes no meio ambiente e algumas espécies estão associadas a infecções humanas. Pseudomonas S. P. E. P. Foram recuperados de Assimilis e S. Nobelis, dos quais três espécies foram identificadas, sendo que uma delas está relacionada à patologia humana. Peputida pode causar bacteremia, infecções de pele, tecidos moles e do trato urinário, infecções localizadas, pneumonia, peritonite, artrite séptica, meningite e septicemia 67, 68. Duas espécies de Rotiê foram recuperadas de S. Nobelis, uma delas relacionada à patologia humana. R. Mucilaginosa é um constituinte comum da microbiota respiratória oral e superior. É comumente associada a doenças dos dentes e gengivas, mas agora é considerada um patógeno oportunista emergente, especialmente em pacientes imunocomprometidos associados a endocardite, pneumonia, artrite, meningite, infecções de pele e tecidos moles, infecções de articulações protéticas e endoftalmite. Por exemplo, foi isolado de 5 pacientes com câncer que desenvolveram bacteremia 69, 70. As aranhas nativas assimilize e atrica são aranhas sinantrópicas comuns em toda a Europa e nenhuma das espécies é considerada uma ameaça para o público em geral. Mordidas não são consideradas comuns e, portanto, o risco de transmissão resultando em infecção é provavelmente baixo e 40. Alguns gêneros de bactérias de T. agrestis que foram relatados anteriormente, também foram identificados em nosso estudo. Por exemplo, Bacillus, Paenibacillus, Pseudomonas stapilococcus, e daqueles isolados identificados em nível de espécie, Bacillus thuringiensis está presente em ambos os conjuntos de dados. Essa espécie é agora reconhecida como patogênica e nosso estudo mostra que ela pode apresentar resistência a antibióticos. Em nosso estudo, após permitir que S. nobilis caminhasse em placas de Petricon HBHI, recuperamos K. intermedia e S. epidermidis, indicando que as aranhas têm potencial para liberar bactérias nas superfícies que tocam. Seguindo a rápida expansão de T. agrestis na América do Norte, a mídia local relatou que a espécie era responsável por lesões necróticas causadas por envenenamento. Essa afirmação já foi desmentida, como com outras aranhas, como as aranhas de saco amarelo do gênero Xeracantin 30. No entanto, as afirmações de que S. nobilis pôde estar envolvido em eventos de envenenamento severo na Irlanda e no Reino Unido parecem ter algum mérito. À medida que a distribuição geográfica de S. nobilis se expande e sua densidade geral aumenta em áreas fortemente urbanizadas, os envenenamentos estão se tornando uma ocorrência mais comum. Como resultado, a transmissão de micróbios patogênicos durante um evento de mordida agora é um motivo de preocupação. O papel do araneísmo bacteriano é controverso, no entanto, é aceito que é experimentalmente plausível para aranhas vetores de bactérias, e uma infecção confirmada transmitida diretamente de uma picada de aranha discutida na literatura 28, 38. Demonstramos aqui que, 1, uma ampla gama de bactérias ubicoas no meio ambiente são transportadas por quelíceras isoesqueleto, FIG. 1, e, 2, alguns são potencialmente patogênicos e envolvidos em uma ampla gama de manifestações clínicas. No total, 11 espécies de bactérias potencialmente patogênicas foram isoladas de corpos ou quelíceras de S. nobilis. Acreditamos que isso demonstra claramente o potencial para bactérias serem vetoradas durante picadas e que é tão provável que as infecções surjam de forma zoonótica quanto a partir de bactérias comensais presentes na pele, como é o consenso atual, 9, 10, 38. No caso de S. nobilis, a infecção vetorizada pode ser facilitada pela capacidade do veneno de matar células localizadas da pele, 58, potencialmente perturbar a resposta imunológica normal, 30, e fornecer substrato para o desenvolvimento das bactérias. Além disso, S. nobilis tipicamente pica humanos quando acidentalmente presa ou esmagada entre a pele e roupas. Lençóis 29, 54. Portanto, o local ao redor da picada pode estar contaminado por bactérias presentes nas quelíceras ou no corpo da aranha. Estudos anteriores revelaram que os venenos de aranha são fontes ricas de peptídeos antibacterianos 41 que podem neutralizar bactérias empresas paralisadas 38, 71. No entanto, avanços recentes em estudos de veneno confirmam que os venenos de aranha não são estéreis e devem ser vistos como microambientes 9. Os resultados aqui demonstram que o veneno de S. nobilis não tem efeito inibidor sobre o crescimento bacteriano, sugerindo que é improvável que o veneno elimine bactérias das quelíceras. Desde o desenvolvimento da penicilina e subsequentes antibióticos na década de 1940, houve um aumento nas bactérias resistentes aos antibióticos 72, que atualmente matam mais de 700 mil pessoas anualmente 4. Portanto, é importante determinar como as bactérias resistentes a antibióticos se movem no ambiente e estabelecer zonas de contato entre os humanos e o meio ambiente 5. As bactérias patogênicas recuperadas das quelíceras de viúva negra 27 incluíram múltiplas cepas resistentes a antibióticos, com fluoroquinolonas e aminoglicosídeos recomendados como os antibióticos mais eficientes para tratar infecções decorrentes de picadas de viúva negra. De três casos confirmados de mordida por S. nobilis que resultou em dermatite, dados não publicados, uma das vítimas não respondia ao tratamento com antibióticos. Testamos a suscetibilidade de 25 bactérias recuperadas de S. nobilis contra 9 antibióticos usados pela equipe médica da linha de frente. 19 cepas resistentes a antibióticos foram identificadas. Tabela 3. Os isolados mais resistentes foram perputida, que mostrou resistência a três antibióticos de ampla gama, amoxicilina, eritromicina e cefoxitina, S. capitis, 2, que também mostrou resistência a três classes completamente diferentes de antibióticos, gentamicina, tetraciclina e ácido nalidístico, e S. edapicus que apresentou resistência a gentamicina, cloronfenicol e ácido nalidístico. S. capitis e S. edapicus são os únicos isolados nesse estudo a apresentar resistência contra a tetraciclina e cloronfenicol, respectivamente. Em termos de resistência demonstrada pelos isolados recuperados a cada antibiótico, FIG. 2 a 9 dos isolados apresentaram resistência ao ácido nalidístico seguido por eritromicina, 6, cefoxitina, 5, gentamicina e amoxicilina, 4, colistina, 3, tetraciclina, 1, e cloronfenicol, 1. Todas as bactérias recuperadas de S. nobilis eram suscetíveis a ciprofloxacina. Uma abundância de isolados multiresistentes foi identificada com 13 isolados resistentes a 3 antibióticos diferentes e 7 isolados resistentes a 2 antibióticos, FIG. 2b. Esses dados suportam a necessidade fundamental de identificar bactérias de vítimas de picadas de aranha. Além disso, há uma necessidade de catálogos da microbiota de aranhas e bancos de dados de referência cruzada com patogenicidade e resistência a antibióticos para melhor informar o tratamento adequado para infecções associadas a picadas de aranha. Conclusão. All study demonstrate statitinum nativ S. nobilisandum nativ spider species, assimilisandiatrica, carrioportunistique patogenic bacteria unteibodissurfaces antilicerae. Bacteria mybivectored directly from spider, andzarezuri, postibit infections mybite result of vector-borne bacteria unteibodissurfaces antilicerae. S. nobilisandum nativ spider, andzarezuri, postibit infections mybite, andzarezuri, postibit infections antilicerae, postibit infections mybite, andzarezuri, postibit infections mybite. Colopodata base of bacteria species isolated from spiders, and to determine links to mandes e ase. Metodes. Spider and Venom Collection. Espécimes de Amarobius similis, eratigenatric e steatuda nobilis foram coletados na Irlanda, em muros de jardim e grades de parque em Lucan, Kuh. Dublin, Edger Ortston, Kuh. Longford, cidade de Gawai, Kuh. Gawai e Ferribank, Waterford. As amostras foram coletadas com uma pinça estéreo, colocadas imediatamente em tubos estéreis e transportadas para o laboratório. As identidades das espécies foram confirmadas usando guias de identificação específicos para S. Nobilis 12 e o guia de campo Colins para todas as outras aranhas 62. Usando técnicas assépticas, as amostras foram enviadas e as quelíceras foram cortadas ou esfregadas. Para culturas de corpo inteiro, as aranhas foram submersas em mídia ou esfregadas. Para análise de colonização de superfície, as aranhas caminharam diretamente no Agar-Brain-Earth-Infusion-BH e o método mais comum para a eutanásia de artrópodes é o envio. Um número selecionado de aranhas foi sacrificado com Clu II e imediatamente processado para determinar se a bactéria era recuperável por este método alternativo. Para extrações de veneno, os espécimes de S. Nobilis foram anestesiados com Clu II por 2000 e o veneno foi extraído por eletroestimulação com pulsos repetidos. Administrados a 15 e 20 V gotículas de veneno foram coletadas dos poros de veneno localizados na parte subterminal externa das quelíceras usando tubos microcapilares de 5 µL modificados com uma extremidade cônica para máxima eficiência. O veneno de aproximadamente 100 espécimes foi reunido e então congelado em nitrogênio líquido e armazenado a menos 80 graus Celsius. Testes preliminares para microbiomas de Assimilis, Iatric S. Nobilis e amplificação, sequenciamento e análise do gene 16 S. Irna. Corpos inteiros ou quelíceras de 3 espécies de aranhas, Assimilis, Iatric S. Nobilis foram transferidos para 750 L, diluição de 10% de caldo Luria Bertani, LB, caldo nutriente, NB, caldo de soja triptica TSB, caldo MRS e caldo BHI, e incubados a 37 graus Celsius e 10 graus Celsius. A cultura inteira de cada aranha ou quelícera foi sedimentada. O DNA foi extraído coletivamente de cada amostra usando o kit que a gendines e blodites e a região V3-V4 do urna 16 S foi amplificada usando 341 F5-Kic-Tac-Gag-Cag-Cag-Cag-373 e 806-R5-Gacta-Stu-Tic-Tac-374. O produto amplificado foi então enviado a GAT-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag-Cag. Aranhas S. Nobilis foram lavadas individualmente com 5 mililitros de caldo BHI por 5 min. Algumas aranhas foram lavadas imediatamente após o envio, enquanto outras foram processadas 24 a 48 H após a morte. O meio de lavagem foi então incubado a 37 graus Celsius durante a noite. Para isolar bar. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.